Música Peço licença o senhor e a senhora também Pra falar com fervor, sem tirar nem ir além Mas com tiquim de humor, sem agravar ninguém Eu falo é do nosso arraiá, das mungangas do funaré O furdunço aqui é de lascar, e não me diga que não é Aqui o negócio é federal, não é festança caiquera Tudo que possa imaginar é a riscosa que tem Pois o que parece anormal, não é, pode no poeta crer A ladeira pode até lhe cansar, mas não cansa no descer Tem comida, tem fogueira, tem toda a raiá Tem gente trabalhadeira, e tem quem só sabe falar Tem quadrinha das fuleiras, que inventa de improvisar Tem bondur de primeira, suco baião vatapá Tem desfile de bandoleira, e cuscuz pra entalar Tem barraque e barraqueira, mas nessa não vou falar Tem gente das maluvidas, como tem em qualquer lugar Mas tem gente de boa vida, que sabe os outros agradar A diversão é garantida, pra quem se arrisca espiar Tem homem e mulher sorteira, pra quem quiser aventurar Tem balão e tem bandeira, tem cadeia pra se beijar Tem uma roupa de besteira, mas álcool não pode entrar Tem coisa que dá tonteira, que não gosto nem de falar Porque dói la gamuleira, e fico aqui com o meu pensar O caba vem de jardineira, e me diz É só pra desfilar Quando abre a porteira, só se vê moça espalhar Cada com a marburraieira, na forma de maquiar Mas se é dessa maneira, então deixemos o pau troar Tem vio de desfiladeira, disputando um só lugar Tem que ser remexedeira, pro jogador poder olhar Por isso que a primeira, foi Sara e seu rebolar Tem jarba lá das porteiras, parecendo um mangangá E também tem brincadeira, por menino engabelar Tem mané, lá na fogueira, pra andé e namorar Tem a turma da batateira, que vem na festa tocar Tem sanfona choradeira, com sisso a dedilhar E os teimosos na zoeira, botando o povo pra dançar Tem vitória toda faceira, sendo a rainha do arraiar Tem simítria dançadeira, e Joalino sendo o seu pai E Léo, na dança ordeira, é o artífice a se apresentar Tem estripulia doideira, pro povo todo animar Tem animador fuleira, com roupa de se frevar E foto pra macumbeira, que Vanessa vai tirar Tem banheiro na ribanceira, só precisa muito achar Tem a junina caririseira, quadrida armióquia Tem espiga reclamadeira, que só quer ver o sorraial Tem planta conversadeira, que faz os perdidos se achar Mãe da noite encrenqueira, e um passarinho sem voar Tem noiva, quase solteira, porque não consegue casar Tem a turma mais ligeira, que corre antes de acabar Tem a turma vendedeira, por dinheiro arrecadar Tem a turma das cadeiras, que no fim vai ajuntar Tem a turma forrozeira, que correu cedo pra cá Tem a turma da bobeira, que em casa quis ficar Digo de forma ligeira, agora só no outra raiar Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Vem como ele está ali Tem a turma mais ligeira, que correu cedo pra cá E aí Tem a turma mais ligeira, que correu cedo pra cá Tem a turma mais ligeira, que correu cedo pra cá